A gente normalmente associa tecnologia com futuro, modernidade, avanço, progresso e evolução. Ficamos empolgados com lançamentos, com promessas de eletrônicos que vão facilitar a nossa vida daqui a alguns anos. Mas o contrário também tem acontecido. A nostalgia é tão usada e consumida quanto o novo. E no mercado de tecnologia isso tem sido bastante usado por marcas e por estúdios. Mas como é que isso é usado no marketing e nos produtos? E por que nostalgia vende tanto? É malandragem pura de publicitário ou tem mesmo algum conteúdo ali no meio? Esse é o Entenda, o quadro do Tecmundo que explica o que tá por trás das notícias que você lê todos os dias lá no nosso site. Antes da gente entrar no tema pra valer, vale uma curiosidade. Nostalgia, a palavra, vem da união de duas palavras do grego e significa dor do passado. Esse termo nasceu lá no século XVII, criado por um jovem médico suíço, para descrever só sentimentos inicialmente negativos, como sentir falta de casa durante uma guerra ou como uma condição de saúde que envolve melancolia e ansiedade. Foi só com o passar do tempo que nós passamos a ver a nostalgia também pelo lado positivo, de melhorar o humor a partir do conforto e ajudar a fazer conexões sociais por temas em comum. Mas como é que isso acontece em tecnologia que geralmente é sobre futuro e não memórias antigas? Um exemplo clássico é o relançamento de produtos com nome e visual, remetendo a modelos antigos. Isso acontece bastante com celulares, sejam eles smartphones ou não, e também com consoles no mercado de games. Além disso, serviços de streaming e estúdios de televisão ou cinema apostam em franquias e continuações de séries ou filmes mais velhos, agora em especial das décadas de 1980 e 90. Nesses casos, eles misturam conteúdo com referências e homenagens, trazendo o fator novidade ao mesmo tempo em que eles reativam velhas lembranças. E claro que tem o público que simplesmente prefere jogar ou ver conteúdos mais antigos do que as coisas que são lançamento. Aqui, o ideal é que a pessoa também expanda os horizontes, dê a chance para produtos novos, mas muitas vezes isso é um processo bastante lento que exige o convencimento. Beleza, mas por que esse sentimento vem de tanto assim? São vários os motivos e a gente vai citar só alguns deles, que atuam de forma conjunta e sem necessariamente uma ordem, mas tem um fator entre eles que é o principal. Conexão emocional. A nostalgia faz o consumidor relembrar tempos mais simples e de menos responsabilidades, com memórias normalmente felizes da nossa infância. Você se lembra do celular que tinha não só porque ele era bom ou bonito, ou porque a bateria durava pra sempre, mas porque essa lembrança está colada com a memória de parentes, amigos, momentos da sua vida que hoje estão cada vez mais distantes. Lembrar de uma dessas coisas leva a se lembrar de outras e assim por diante. Quem viveu a época original do produto tem esse sentimento, enquanto quem não viveu fica curioso em saber mais sobre esse mundo dos pais, dos avós. Você não vai querer tirar fotos com resolução de 2 megapixels ou ouvir músicas com uma qualidade ruim pela compressão exagerada do arquivo. O que você quer é relembrar, reviver ou conhecer o período em que se fazia isso. Aí então é o papel das empresas unir essas memórias com o consumo, e não tem nada de errado nisso se for tudo muito bem feito. Às vezes a propaganda ou série mostra uma versão romantizada e pouco crítica da época, mas faz parte do marketing não mostrar esses pontos negativos. Além disso, a nostalgia tende a ser mais forte durante tempos difíceis. Nós passamos não só por problemas econômicos, mas também uma pandemia que fez muita gente refletir sobre toda a vida. Estudos mostram que nós estamos mais propensos a guardar dinheiro durante momentos de crise, seja ela financeira ou sanitária, mas a nostalgia pode ajudar a abrir os bolsos do público. Outro ponto importante da nostalgia é que a marca pode colar uma imagem positiva do passado em uma empresa que não está tão bem no presente. Reviver dias e eletrônicos dos momentos de glória dessa marca pode ajudar a alavancar um lançamento, que talvez não seria tão esperado assim em condições normais. E a nostalgia pode criar ou manter nichos de mercado que talvez estivessem acabando. Pensa na fotografia analógica instantânea, que até hoje existe com marcas como a Fujifilm e a Polaroid, ou os celulares Flip, que viraram dobráveis, e o mercado de jogos, retro e consoles em miniatura. E falando especificamente de tecnologia, um argumento que aparece muito é o da durabilidade. Nós temos memórias boas de produtos passados, porque eles tinham a imagem de um aparelho que durava por anos, que cumpria o seu papel, ao contrário de modelos atuais que parecem ou estragar, ou ficarem datados rápidos demais. E se o produto é de qualidade mesmo, ele pode ser revivido ou descoberto pela primeira vez por novas gerações, já que hoje nós temos uma disputa por atenção muito grande, e trazer de volta artistas ou itens injustiçados pode ser bem eficiente. Além disso, faz todo sentido que a nostalgia principal nos produtos e serviços tecnológicos hoje seja dos anos 80, e começando a pisar no território dos anos 90, e não, sei lá, a nostalgia dos anos 30 ou 40. É que o público que viveu 30 anos atrás hoje tem poder de compra por renda própria, uma família formada, um emprego, mas também dificuldades na vida, que podem ser amenizadas, pelo menos durante alguns instantes, quando você se lembra de uma época que viveu ou compra um produto nostálgico. Mas claro que não dá pra exagerar, né? É preciso atingir o equilíbrio entre o velho e o novo, a nostalgia e o lançamento. A ideia das marcas é fazer o consumidor comprar, então não basta só jogar um monte de referência ou conteúdos antigos na tela e esperar a magia acontecer. Caso contrário, jogos de franquias como Super Mario e Zelda até hoje teriam os mesmos gráficos dos seus primeiros títulos, porque, sei lá, foi uma fórmula que deu certo. Além disso, usar a nostalgia para vender não significa que é pra resgatar absolutamente tudo, já que temos muitas tecnologias que hoje não são só velhas, mas sim defasadas e que hoje já foram totalmente superadas. Quase ninguém vai preferir usar CDs para guardar dados ou fita cassete pra ouvir música, tipo o Star Lord dos Guardiões da Galáxia. Ou então usar um Nokia 3310 em vez de um featurefone moderno, que é igualmente simples, mas tem os seus avanços. Em resumo, a palavra mágica aqui é equilíbrio. Não adianta relançar um eletrônico retrô-se no fundo, ele não for um produto de qualidade. E relembrar tempos passados, criar essa conexão emocional, pode ser bem reconfortante. Mas na tecnologia, é importante também que a gente não se esqueça que a ideia é usar ferramentas e recursos para tornar a nossa vida do presente e do futuro um pouquinho melhor. E aí, você concorda que nostalgia vende fácil mesmo? Tem alguma coisa que você consome que é principalmente motivado por isso? Que produto ou marca do seu passado você gostaria de viver de volta no mercado? Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e confira a playlist do Entenda para saber do que mais a gente já falou por aqui. Até a próxima!